A receita de hoje é uma sobremesa muito rapidinha e muito fácil de fazer. É uma sobremesa para quando a gente quer comer uma coisa gostosa e não quer ficar muito tempo na cozinha. Um pacotinho de gelatina no sabor de morango. 200 ml de água quente. Bata por um minuto para dissolver a gelatina. 200 ml de água gelada. 1 caixinha de leite condensado. E 1 caixinha de creme de leite. Agora bata por 2 minutos. Adicione em um recipiente. Leve à geladeira por 3 horas para firmar. A nossa sobremesa já está gelada. E esse é o resultado final. Ela não fica dura demais, pessoal. Ela fica bem cremosa. É uma delícia. Pode fazer na sua casa que você vai gostar. Se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal para mais receitas.